Essas são as jogadas mais geniais de 2023 do Valorant. Pra começar, temos o Mida mostrando como counterar o Briston e o Nernola. Já essa Raze vai mostrar como usar a ult e o buraco da parede do mapa Pérola. Outra Raze que usou a ult de forma genial foi essa aqui no mapa Lotus. Agora, você sabia que dava pra fazer isso na porta do mapa Fracture? Pelo quebra! Caralho! Estou cheio de você! Ele está ruim! Calma! O que? Não! Outra jogada genial envolvendo o portal foi essa que o coreano fez. Mas as vezes você nem precisa do TP do homem pra marotar todo o time inimigo. Lá, saindo um pouco das portas, temos o fake clone mais genial e corajoso do outro. E essa parede de seis que deixa seus inimigos perdidinhos. Mas esse não é o único truque do Jabba FFs. Olha essa outra parede tão genial quanto. No próximo clipe nós temos um gênio incompreendido do Valorant. Mas antes eu tenho uma dica pra você. Ei, você. Está cansado de sofrer com baixo FPS nos seus jogos? Então conheça agora a Bravo Boost, uma empresa especializada em otimização de computadores. Com mais de dois anos no mercado e mais de mil clientes satisfeitos, a Bravo Boost conta com vários influencers na área dos games. Tem a galera da Laude, tem a galera da Los Grandes, Frogman 1, entre vários outros influencers fazem parte do time Bravo Boost. E se liga só no feedback da galera que já fez aquela otimização braba com a Bravo Boost. E aí, está esperando o que para nunca mais sofrer com FPS baixo no seu jogo? Então entra aí em contato com a gente, tanto pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. Me dá pra nem sentar isso. Olha isso! Pera! 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 Você liga agora na definição do termo pensar a frente do seu tempo. Nós já vimos vários truques nas portas dos mapas, e na Ascent tem um truque desse pra ser feito com o Suva também. Se liga agora em como calterar ult da Raze com a ult do Fenix. Mas as vezes você nem precisa da ult do Fenix pra isso, um clone do Yoru já resolve. Mas as vezes você nem precisa da ult do Fenix pra isso, um clone do Yoru já resolve. Foi esse aqui, com o UTP mais bem calculado do ano. E aí Atravessando. Vai! . 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 A ultstone pode ser usada pra ir nas costas do inimigo, rotacionar rápido e até pegar a spike, mas esse homen aqui criou um novo modo de usar ela, e essa viper também revolucionou o jeito de usar a ult da Sage, falando em Sage não é só com a cura que ela salva a vida dos seus aliados. Caralho, gênio, gênio. Tem resto, tem resto. Caralho! Caralho! Caralho, Sagezona. Cera de filme, tá? Tinha de filme. 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 Spike, abaixo. Eu não tenho Spike, mano. O que você acha? Vou abaixar ele. Voltando a falar das lutes inovadoras. Liguem como esse Sovo usou a dele. Eu sou o Hancock. O que você acha? Você é um filho. Um inimigo restante. O último jogador está chegando. Ele está esperando. Ele está esperando isso. E esse outro Sovo vai deixar o Aspas impressionado com uma fake Uchi. Eu sou o Hancock. Dois. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? A verdade é que o TCK é um gênio do Valorant. Olha essa outra jogada de 200 QI dele com o Yoru. E o Homem sabe ser gênio com qualquer agente. Olha o que ele fez de Astra aqui nesse outro round. Google seu HP e 드. Não pode entender. Como eu disse antes, tem como pegar o Spike com a uchi do Homem. E isso é muito forte. Mas eu sei que o Joey vai mostrar do momento comoK Alther essa play. Esse brim não tinha a opção de impedir o homem de pegar a Spike Por isso pensou muito à frente do seu tempo E fez isso E falando em um destubrinho, olha a maneira genial que essa risa usa ela Se isso der certo, isso é um gênio Tava pensando nisso antes Tô travando ele na porta, eu acho Fica tranquilo guys, tô travando Último jogador vivo Na moral, você morreu Essa outra gente vai tentar fazer uma jogada parecida Ela só não contava que o Gecko estava mais esperto do que ela Já esse outro Gecko não foi tão esperto assim e tomou um drible nido desse Mas se serve de consolo, ele não foi o único main Gecko tomaram do livre desses Mas não é só com a habilidade que dá pra contrar a ult do Gecko Olha a porta do mapa lotsa entrando e assando de novo contra mais uma ult do Gecko Um inimigo permaneceu Um inimigo permaneceu Olha, um monstro na porta O cara deu a volta na porta O cara deu a volta na porta Além de ler o inimigo, como um livro, ainda mandou aquele salve pra nós Um salve pra você meu lindo, tamo junto demais E assim encerramos o vídeo de hoje Se curtiu, com certeza vai curtir esse outro compilado Onde nós temos as ultimates mais perfeitas do Valorant Tô te esperando lá Até daqui a pouco Um grande abraço e tchau, tchau